Quero salva o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém! Obrigada aqui por esse convite especial, que a missa e a nossa mulher servimos esses dias que fazia muito tempo que eu não vi esse casal abençoado e encontramos esse convite, estamos aqui com a igreja, que o Senhor disse, o salmo 133, com mão e suave, que os irmãos viviam em alma, amém? Amém! Quem quer vitória nessa noite? Amém! Amém! E vão dizer que é noite de socorro de Deus. Aleluia! Nós que precisamos de socorro, precisamos de alguém, senhoras, primeiramente aos senhores, segundo a terra, aleluia aos nossos irmãos, nós estamos unidos por nós viremos ser batalha. Quem está em batalha aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus! Tenha certeza que nessa batalha, não teríamos que delejar, porque o quarto homem da fortalha já está aqui dentro, contemplando a minha e a sua situação. Quem está aqui no deserto e precisa de socorro para Deus te tirar do deserto, diga graças a Deus. Graças a Deus! Do deserto Deus nos tira para uma grande vitória. Eu tenho certeza que o Senhor nos uniu aqui para nos dar vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Sem perda de tempo, quero já estar, aleluia, deixando que eu procure buscar dentro da palavra, Salmo 46, que fala de socorro, amém? Os irmãos, abram as nossas tribunas, Salmo 46, aleluia, a qual aqui o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas que nessa noite, né, aleluia, tenho certeza, que quando ele deu os olhos para os montes, tem socorro. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus quer o povo fervoroso para ter vitória, amém? O povo tem que estar com ferramenta, tem que estar com missão para nós vencer Satanás. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele tem que desfazer todas as obras dele nessa noite em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então, Salmo 46, que nos diz que é o nosso refúgio e fortaleza. Que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, vocês são todos, aleluia, junto comigo. Socorro, bem presente na tribulação. Aleluia. Portanto, não temeremos ainda que se transforme os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas se mudem e espumejam, a sua fúria nos montes se estremeçam. Há um rio cuja escorrente, alega a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Diga assim comigo, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. O glória jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã. Brabos nações, reino, se abalam. Ele faz ouvir sua voz. Aleluia. E a terra se dissolve. O Senhor nos exerce, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as solações se fechou na terra. Ele por interna a guerra, até os confins do mundo, nesta noite. Fala comigo. Ele quebra o arco. Ele quebra o arco. Despedaça a lança. Despedaça a lança. Queira os carros do fogo. Queira o arco. Diga comigo. Aquetai-vos. Aquetai. E sabéis que eu sou Deus. E eu sou Deus. Sou exaltado. Entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor nos exerce, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fecham seus olhos e vamos orar. Desse em tema que ele é o nosso refúgio de fortaleza. Fecham-lhe seus olhos agora. Aleluia. Eu não sei o que os irmãos têm passado. Aleluia. Mas eu quero profetizar com o ministro da palavra do Senhor. Que o Senhor é um socorro bem presente. Onde ele aparece é quando eu e você achamos que ele não está. Ele está. E se você se encontra hoje na Suriandara Massai, num deserto, aleluia, numa provação de fogo, promessa da glória. Porque quando nós pensamos que a lei do Senhor não está do nosso lado, é aí que ele está guerreando para nos dar socorro, para nos trazer cura, para fazer libertação, para montar eu e você no cativeiro. O que eu quero te dizer, antes de eu pegar, a Lava Candara Massai. Para ter mudança, aleluia, tem que ter um processo. Vai ter o glória a Deus. Vai ter o glória a Deus. Eu não sei de onde você vai achando ainda. Não olha para mim, eu fico ligado no Senhor. Eu não sei o que você está passando. Você é financeiro. Aleluia. Deus vai mudar essa história. Aleluia. Uma libertação. Eu só posso aqui profetizar que o tomo gafanhoto, o tomo espírito da miséria, o tomo é inveja que o Senhor aqui e a Lígia tem me falado. O que o meu povo precisa é de socorro por causa da inveja. Porque o menino ali na palma não quer ver nós prosperar, não quer ver a mudança de cativeiro, não quer ver aquela promessa que Deus prometeu. E salvar a nossa família, aleluia, de tirar as mãos de faraó, aleluia, mas nesta noite pode dar glória, porque o anjo do Senhor já se faz presente com as as evidências. Mas precisa do ar primeiro. Glória a Deus. Para o México poder dar alta, aleluia, numa grande enfermidade, numa grande doença, não vai é grande. Mas depois, aleluia, Ele cura a ferida e depois é só glória. Provece a glória. Ele vai dar uma graça por a palavra. A palavra de Deus vai passar nessa situação que você está passando. Aleluia. A glória da mão do Senhor não tira da mão. Deixa ele trabalhar. A palavra da nossa família, aleluia. Eu tenho profetizado. Senhor, meu Deus, meu Pai, como Deus sempre aqui, me ordenou para eu profetizar. Eu não sei, mas tu sabe qual é a situação que servos aqui estão passando. Por transformações, por cobrança, aleluia, nova súbia, por luta, Pai, por perseguição. Eu disse, eu quero profetizar que o seu povo me preze na hora da angústia, Pai. É nessa situação que vai vir vitória. É nessa situação que vai vir exaltação. É nessa situação que Satanás já tem que saber que é o Deus de Israel que não está de plástico usado por ele. Ele está com a mão estendida para mim, para você, nessa noite, dizendo, não tema, servo meu. Eu estou contigo. Você pode dar grava a Deus? Pode, vale a Deus. Aleluia. Pode se acertar, então, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E fique-se com o consigo de olho fechado, para você não se desligar daquilo que o Senhor vai entregar nas tuas mãos esta noite. Aleluia, que são armas, aleluia, que o homem da terra não pode nos dar para nos defender do inimigo da nossa alma. Mas o Senhor dos Exércitos, que está nesta peleja, da minha tua vida, nos prometeu vitória. Aleluia. Quem treina a tua vitória, Diga, glória a Deus. E a menos de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro com o presente na hora das tribulações. É nas horas mesmo, abençoado, da luta, da tribulação, que o Senhor desce do seu trono para guerrear, para trabalhar sobre nossa situação. Aleluia. Então, nesta noite, Ele já pode estar entrando na tua casa. Aleluia. Na tua família. Enquanto muitos estão aqui, o anjo já está trabalhando lá com curas. Aleluia. Quem que ele cura aqui, hein? Na glória de Deus. O impossível, que pro homem não tem mais jeito. O Senhor entre socorro aqui, você vai ver o milagre de Deus. Porque o homem não tem mais jeito de todo lado. E milagre. É duro. Eu e você passar uma prova, uma perseguição, nós buscando a Deus. Deus fala pra mim, pra você. Começa a se examinar nesta noite. Como você está na presença de Deus? Você vai saber se é cobrança de Deus. Ele está te cobrando de algo. Porque quando nós estamos devendo, aleluia, alguém, a pessoa fica no seu pé. Viva. Cobrando quanto você paga. Vai todo mundo. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A pessoa não dá sossego. Pode ver que quando nós devemos, alguém, ou banco, ou uma loja, chega no dia que nós vamos pagar, começa a cobrança. Quando nós devemos algo pra Deus também, uma posição diante de Deus. Aleluia. Aqui o pastor, o pastor, o pastor falou que é pra mim entregar o rolo. Porque às vezes o povo quer vitória, mas não quer mudança. Não quer se posicionar diante de Deus. E Deus, ele cobra, aleluia, posição. Posso ver o glória? Pode ver. Porque é fácil eu aqui profetizar que a tua vida vai mudar, que tudo vai ser transformado. Aleluia. Mas primeiro, o Senhor quer que você, aleluia, eu, ponha a casa em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando ali, o profeta Isaías foi profetizar pra Ezequias, aleluia, a qual ele estava ali pedindo socorro pro Senhor. Não sabemos qual era a sua situação, mas o Senhor mandou que o profeta fosse lá profetizar pra ele consertar a tua casa. Diga glória a Deus. Aleluia. Para que ele, né, aleluia, pudesse viver, porque ele estava pra morte. E quanto de nós, como aqui a bispa estava orando, falando que o Senhor estava destrozendo a obra de macumbaria no sapo. Quando ela falou, eu nem arrepiai-se. E quando ela acabou de falar, eu estava repreendendo, porque verdadeiramente o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso pra dar a presença de Deus, que aí o Salmo 91 enquadra na minha e na tua vida. Mil pagãos do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atendido. Deus é tão maravilhoso. Quando alguém está mexendo, aleluia, em algo contra mim, contra você, ele revela logo. Aleluia. O ímpio não. Ele fica ali se batendo pra lá e pra cá. Ele não sabe o porquê que está acontecendo aquilo na vida dele. Aleluia. E quando vai ver, talvez a situação está agravável demais. Aleluia. Mas eu e você que está na presença de Deus. Aleluia. Não tem nada que o Senhor não revele. Não tem nada que o Senhor, aleluia, não faça. Então, nesta noite, levanta a tua mão e começa a cenar com o Senhor. Socorro. Aleluia. Não fecha sua boca não, irmão. Aleluia. Aquele cego que partiu meu amigo ficou ali. Aleluia. Jesus, filho de tabi, vende misericórdia de mim. Vende misericórdia que o Senhor vai estar na sua vida. Ele é fortaleu. Oh, aleluia. Talvez você está calado. Você não está abrindo a boca como você está, aleluia, aceitando essa situação. Não aceita a situação, não, irmão. Aleluia. Vamos começar, aleluia, aí pra cima do adversário. Não é com pau, com pedra, não é brigando. Eu vejo a voz de hoje, os crentes aí conhecem a palavra brigando. Aleluia. Não é com briga, não é com com pedra, irmão. É no nome de Jesus, aleluia. Que o gigante vai cair. Porque nesta noite, Deus está jogando o gigante na minha vida, nessa igreja. Na vida dos missionários, na vida dos pastores. Porque o adversário não está preocupado em estar lá fora. O que já está lá fora já é dele, Cristo. Ele está ainda perturbando o que está dentro da igreja, que é coisa terrível. Ele está aparecendo, ele está contemplando como inimigo desse levantado, construído na igreja. Só que porque, pra desanimar, fechar as portas. Aleluia. O filho do diabo rir, falar mais uma porta fechada. Porque até aí na bíblia, até os computadores, o diabo está falando que vai acabar com todas as igrejas. Mas que nesta noite, desça socorro. Aqui não existe lugar, como o poder já tem impedido. Alago meu ministério. Porque precisamos de socorro do céu. Eu posso ver o povo da glória. Porque aleluia. Aquele tempo que eu salava queiro, antes de ser que o povo que não dava glória a Deus, era comida pelo bicho. Se você não está querendo ser comida pelo bicho, abra a sua boca e comece a glorificar o Senhor. Dar uma bacaiassúbia. Porque o adversário, ele está procurando quem possa tragar. Aleluia. Mas esse salmo diz assim, ó. No dois. Portanto, não temeremos ainda que se transforme os montes e se avalem os seus pares. Ainda que as águas do mundo espomejam, a sua fúria os pontos se estremeçam. Há um rio cujas correntes arem com a cidade de Deus. O santuário que é morado é tão altíssimo. Deus está no meio dela. Então, se algo está acontecendo na sua vida, é permissão de Deus. É Deus permitido para pôr algo no lugar. Talvez você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Ou por que esse grande recolhice? Ou por que tem esse levante? Esse dia mesmo que eu encontrei o apóstolo e a bispa, e ela estava ali porque o Senhor disse, comunicae também a necessidade de pedir oração ao seu santo. Porque se o nosso sol falar das nossas provas aí fora, aí eles já murmuram. Eu ia ficar na igreja. Por que está acontecendo isso? Mas eu quero te dizer que a melhor socorra, a melhor vitória, é nós subimos para a glória de Deus. Porque tudo isso aqui vai ficar. Aqui para toda a terra se avala, os pontos se promesam. É porque, igreja, aqui tudo vai ficar. Não é casa, não é carro. O Senhor já tem falado. Aleluia. Eu vou provar os meus para saber se verdadeiramente está na minha presença. Aleluia. Porque quando Deus, igreja, mudou o cativeiro de Jó, tudo ele perdeu. Perdeu a casa, perdeu a família. Aleluia. E Deus manda te perguntar, você está pronto? Vai abrir mão de alguma coisa para você? Para a glória? Quem está pronto aqui da glória é Deus. Porque nós estamos fazendo uma petição, pastor de pastores, de igreja. Quem prega mais, quem canta melhor. Aleluia. E estão esquecendo. Aleluia. Da glória do Senhor, que é Ele que tem que brilhar nas igrejas. É Ele que tem que brilhar na terra. Não é ninguém que queira ser brilhado, que queira ser o que não é. Porque também é só bom para nós. Aleluia. A competição que está querendo um derrubar o outro. Mas nesta noite, se você está de pé, aleluia. Ore para que não caia. Porque o adversário vem matar, roubar, é? Desruir. Mas o nosso Deus vem desfazer todas as obras dEle. Se você crê, ainda abra sua boca e dê glória. Porque eu vejo Deus desfazer, tanto o laço do passaneiro. Toda peça perniciosa, toda praga que jogaram na tua vida. Não é nosso, eu andava lá. Deus é aquele que estida com as mãos. Ai, andava, andava, andava a chave, 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 andava a chave e andava o isolamento do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o adversário quer ver nossa morte. Quer ver nossa destruição. É mesmo, a missionária. Aleluia. Vai colocando um problema ali Vai colocando um problema aqui E aí a gente vai entristecendo A tristeza também é Enfermidade Que toda tristeza aqui nessa noite Que é uma terra Que a tristeza, ela começa a corromper Nos nossos sonhos Nós começamos a não acreditar Mais em profecia, mais em uma palavra Entra aqui, sai aqui Porque o diabo está fazendo Porque seja infrutível A palavra de Deus Aleluia, mas vamos dar o fim da igreja A palavra, ela não vai Cair por terra O que Deus falou pra mim, pra você Vamos insistir, vamos perseverar Vamos pagar preço Mas eu vou me agradecer no nome do Senhor Aleluia, porque Quando Davi, ali foi no par Com aquele gigante, muitos rindo Saúl, ali, aleluia Querendo ver, né, batendo as costas Dele, dizendo que era amigo e não era Que ia ver o fim dele Mas Deus honrou ele na terra Eu não sei quem tá te traindo Tá te batendo no teu ombro E dizendo, vai, tá tudo bem Mas que é sua queda Deus está jogando por terra E nessa noite A palavra, que é a palavra E vai gostar dela Deus é tua vida Glória a Deus Aleluia Os meus e os céus inimigos Não tem que saber Que há um Deus Ainda é Israel Que pretende Sobre a causa do justo Aleluia Glória a Deus E ainda se vinde Contemplai as obras do Senhor As insolvações Ele ficou na terra Ele foi no tempo Na guerra Até os cúfis do mundo Quebra o arco Despedaça a lança Queima os carros de fogo Olha pro pé E o irmão diz Aquentai-vos Aquentai-vos E sabeis Que o Senhor Vai ser exaltado Vai ser exaltado Na sua vida Amém? Amém Crê em igreja Vamos ter fé A fé é o fundamento de coisas Que nós não podemos ver Mas podemos esperar Tem fé aqui na terra Aqui nessa noite Tem fé Começa a ver agora E começa a chamar a atenção Porque tem adversário Não pode ver agora Fechada Ele não dorme no culto Ele não consiste Em dois pensamentos E Deus pode te dizer Desce do mundo A mãe te rebe a glácia E começa somente a clamar Jair em 33 Desclama a mim Responder-te Eu não sei Que coisas Grandes Coisas grandes Vamos mais aleluia Ter visão pequenininha Não ter visão de galinha Não ter visão de Deus Aleluia Que o maior está por vir O melhor está por vir Diga a futura sermônica Se for ele Melhor está por vir Melhor está por vir Aleluia Xarava súbria Porque Deus os chamou Não foi para que Ser se envergonhado